Olá a todos, então no dia de ontem o dia foi mais uma vez marcado por maior apetite pelo risco, portanto aqui não só a ação do Banco do Japão com mais estímulos à economia, bem como a agora mais recente e futura abertura de algumas economias aqui a trazer então alguma confiança aos mercados. E pronto, e com base nisso aquilo que pudemos observar foi então as principais bolsas acionistas a subirem e a valorizarem por volta dos 1% a 2% tanto na Europa como nos Estados Unidos. Também as Ildes acabaram por ter aqui um afastamento, portanto aqui um afastamento por parte dos investidores, portanto existiu uma menor procura por este mercado e com base nisso como consequência disso vimos então as Ildes a subirem. Em termos de calendário, ontem foi um dia com muito pouco destaque diria, mas pronto, mas essencialmente saiu aqui alguma informação para o Japão. Em termos de política monetária e decisão de taxa de juros tudo igual, em termos de desemprego também muito de acordo com o esperado, 2,5% de desemprego. Relativamente ao dia de hoje, portanto o apetite pelo risco continua, é muito pelas mesmas razões, portanto esta abertura que se espera que as economias tenham a trazer aqui algum alento. E com base nisso vimos então as bolsas a subir, também aqui a existir no dia de hoje uma maior procura por dívida pública. E portanto as Ildes aqui a apontarem para baixo no dia de hoje e depois vemos também o crudo a cair e o ouro, no entanto sem aqui uma tendência muito bem definida. Em termos de calendário, temos de consumer confidence para os Estados Unidos, eu daria destaque a isto a sair às 2 da tarde. No entanto, mais uma vez nestes dias é um bocado complicado perceber até que ponto é que estes indicadores têm de facto muito impacto no mercado. No entanto, é aquilo que temos para o dia de hoje. Depois, em termos de par, euro-dólar. Aquilo que é possível observar, bem, num time frame monthly como já aqui vimos várias vezes já esta tendência de baixa a acontecer de uma forma muito clara. E pronto, e agora aqui, relativamente ao dia de ontem e de hoje, vemos então o euro a valorizar quando comparado com o dólar. Isto muito por consequência do apetite pôr risco, o dólar está a cair e isto faz então com que o euro, quando comparado com o dólar, ganhe então algum valor. É por isso que vemos aqui este comportamento nestas últimas candles. E pronto, isto aqui no fundo acaba por ser o dia de ontem e isto o dia de hoje com uma subida muito abrupta. Portanto, se formos olhar para o dólar index, aquilo que podemos observar é o dólar americano a derreter de uma maneira muito abrupta no dia de hoje. Depois, no que toca a índices. No stock de 50, aquilo que observamos é então, portanto no dia de ontem, a tal subida de 1, por volta de 1,5%. E no dia de hoje, uma subida ainda mais íngreme. No entanto, de destacar, isto acaba por ser também comum nos Estados Unidos, é uma zona de resistência aqui, de certa forma, forte. Portanto, eu diria que podemos ver então agora alguma resistência a acontecer no dia de hoje. No dia de hoje, ou a partir de agora, veremos se de facto poderá acontecer. Aliás, já está aqui a oferecer alguma resistência. Vamos ver se é de facto suficiente para impedir mais algumas subidas. Mais uma vez, também aqui uma resistência muito clara. Também aqui, isto no Dow Jones e nos outros é ainda mais claro. Se formos então olhar para o S&P 500. Então, mais uma vez aqui, foi completamente rejeitada esta tendência de baixa. Este suporte, que era na altura, suporte, agora resistência. E depois podemos ver também que, no fundo, aconteceu várias vezes. Ou no passado também. Portanto, é uma forte zona de resistência em que estamos neste momento. E aqui também saiu de uma maneira muito clara. Então, no Nasdaq, acho que é ainda mais claro. Como podemos aqui ver. Eu diria de destaque também, é impressionante a subida que temos vindo a ter nos últimos dias. Nos últimos meses lá. E, no fundo, estamos numa crise muito severa. E já recuperámos 75%. Eu diria 75% desde o início destas quedas. Eu acho que não faz, isto aqui do ponto de vista fundamental e económico, não faz sentido. O desemprego nos Estados Unidos está 20 vezes pior. E as bolsas estão só 25%. Pior do que aquilo em que estava quando começou. Isto não é muito normal. Eu acho que isto mais tarde ou mais cedo, possivelmente, irá apontar para baixo. É a minha opinião. Não sei se, de facto, irá acontecer. É aquilo que, para mim, faz algum sentido. Posso estar realmente enganado, mas eu espero que não. Bem, relativamente aqui à Libra Estrelina. Aquilo que nós temos vindo aqui a analisar era a possibilidade de uma criação de um Eden Shoulders, como podemos aqui ver. Depois, também, quando vemos aqui um padrão de um W, muitas vezes voltamos aqui a testar a neckline. Portanto, daí a apontar para esta zona, como uma possível zona de quebra, para o qual o par poderia ir. No entanto, esta perca de valor do dólar tem vindo aqui, no fundo, a impedir que, de facto, este possível investimento, de facto, se tornasse desta forma. Portanto, aquilo que nós vimos aqui, ou podemos observar, é, então, uma quebra desta resistência. Veremos se é, de facto, o suficiente para continuar. No fundo, é um dia um bocado atípico. Não é normal vermos estas brutais quedas. No entanto, para o contexto, talvez seja. Vemos aqui, também, outra resistência. Portanto, veremos se, de facto, é suficiente para, no fundo, continuar. Ou se isto é, no fundo, um false breakout desta resistência, ainda é cedo para dizer. Depois, no que toca ao crudo. Este não é o gráfico certo, mas o crudo tem estado aqui a cair no dia de hoje, mais uma vez. E, pronto, no fundo, aqui o dólar canadiano acaba um bocadinho por sofrer com isso. Pronto, então, vemos, apesar de vermos o dólar canadiano, vemos também o dólar americano a perder força. E é por isso que vimos, então, não só no dia de ontem, como no dia de hoje, aqui, uma maior predominância, uma maior força desta perca de valor do dólar. Do que, necessariamente, a perca de valor do dólar canadiano. Depois, no que toca ao USDGPI, aquilo que podemos observar é interessante. Portanto, olhando aqui, então, para este gráfico, de uma forma, do ponto de vista diário, hoje está a cair bastante, e está a cair bastante, muito pela queda do dólar, mais uma vez. E o Yen japonês acaba por não sofrer aqui uma queda muito abrupta do seu valor. Portanto, esta tem sido, talvez, a par do dólar, com exceção do dia de hoje, têm sido as divisas mais procuradas. E o Yen, então, a não sofrer uma queda tão grande com o dólar aqui desta maneira, acaba por ter este comportamento, que acaba-se percebendo bastante claro. Portanto, aqui são duas forças a apontarem no mesmo sentido, e isso, então, dá a força a que, no fundo, tínhamos este comportamento neste parque ambiental. Depois, relativamente, também, ao USDCHF. Neste caso, já é mais... Portanto, a procura por CHF, como já referi aqui várias vezes, não tem sido a mais óbvia. Não é aquela que tem sido preferida pelos investidores. Pronto, e com base nisso, aquilo que vemos é, apesar da queda que temos visto do dólar, é uma valorização do dólar quando comparado com o francos suíço. Portanto, é muito claro isto aqui nesta tendência de alta, como podemos aqui ver. Portanto, veremos se, de facto, isto poderá voltar aqui. Portanto, temos aqui duas moedas, de certa forma, a perder valor, e é por isso que, apesar da queda de valor do dólar, nós continuamos a ver esta tendência de suporte a ser respeitada. Depois, relativamente, então, à Austrália e ao dólar australiano, aquilo que observamos, interessante, portanto, nós poderíamos ter visto, então, aqui com uma formação em W, um teste desta neckline. No fundo, no início não tem acontecido muito, por mais uma vez, os dias de apetite pelo risco que têm sido vividos. Portanto, isto é muito, portanto, aqui são duas forças a contribuírem na mesma direção, portanto, não só para que a de valor do dólar americano, como do dólar australiano, aqui elevarem esta valorização e esta tendência de alta. Dizemos agora também uma zona de resistência forte. Já quebrámos, não é suficiente para dizer que não é, possivelmente, um false breakout. Por isso, é preciso ainda esperar para, possivelmente, continuar aqui numa tendência de alta ou, num caso, um breakout desta linha de tendência, desta tendência de suporte, desculpem, possivelmente, aqui, no fundo, especular numa tendência de baixa. Depois, relativamente ao dólar neoslandês, aquilo que observamos é também um comportamento, ele, muito parecido, no entanto, esta, a sua tendência não é muito bem, não está igualmente bem definida, como está no dólar australiano. Portanto, relativamente também ao ouro, aquilo que podemos ver é que, relativamente ao dia de ontem, durante grande parte do dia, acabou por cair. Portanto, o ouro ontem tem tido aqui uma tendência muito bem definida e óbvia. Hoje também já caiu, já está a subir outra vez. Portanto, é um bocado imprevisível aquilo que poderá acontecer. Estamos em máximos relativos e isso também, no fundo, contribui para esta incerteza. E pronto, no fundo, é tudo por hoje. Nós vemos-nos amanhã e muito obrigado.